É rapaziada, fazer entrega aqui na região onde a gente não conhece, tem que ter GPS, tem que ter suporte, não adianta né, entendeu? Vamos lá fazer essa entrega aqui né, C6KM A parte é dessa região aqui, onde eu estou fazendo essa entrega aqui, Recreio Rio de Janeiro Até aqui é trânsito, praia né, local de praia sim papai Olha o doido, ele quer entrar com a força, corozinho C6KM 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 C9KM C7KM C6KM C7KM 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 Seu destino está à esquerda. 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 O segundo andar. Seu destino está à esquerda. 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 99 mototaxi. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Fiz uma corrida aqui da 99. Me pagou 17 reais. Essa corrida aqui da 99. Agora vamos descobrir aqui. para onde a 99 vai jogar a gente. deixa eu botar um milhão aqui dentro. Abasteci hoje. Então... eu paguei 16 reais e 55 centavos que eu paguei para encher o tanque. Vamos aguardar aqui para ver o que a gente... O que a gente pega da 99, né? E a barra está fraca. E a barra está fraca. A dinâmica 2.3. O pessoal está dizendo aí. Que a 99 quando está 2.3 é 2,30 por km, né? E... 1.6 é 1,60 por km. 1.1 é 1,10 por km. E por aí vai. Finalizei uma aqui, ó. Deu 17 reais e 10 centavos. É isso aí. Vamos aguardar aqui. Você toca um.